E aí galera, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o cerebelo, o famoso pequeno cérebro. E vocês vão ver que de fato ele é um pequeno cérebro, porque ele tem estruturas muito similares com o cérebro, analogicamente, óbvio, mas de função, função mesmo, diferente. E é uma estrutura importante que muitas vezes a gente negligencia nossos estudos, tudo bem que o mecanismo de fisiologia dele é complexo, ainda não é totalmente elucidado, inclusive eu vou focar aqui apenas em coisas práticas para que seja didático para a gente, tá certo? Mas é legal a gente saber coisas do cerebelo, e principalmente você aí que vai fazer prós de anatomia. Eu separei aqui justamente a parte anatômica, essencial para você saber do cerebelo, para seu professor não lhe pegar de surpresa na prova prática e você ficar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tá certo? Então, basicamente, hoje nós vamos falar da anatomia macroscópica, e aí eu vou destacar os lobos, principalmente, tá certo? E um arranjo que é esse arbovitae, eu vou explicar melhor o porquê, certo? A árvore da vida, que é um arranjo específico do cerebelo. E a anatomia microscópica para poder explicar a fisiologia dele, e a parte funcional, né? Através dessas fibras que são as células mais importantes do cerebelo. Tá certo? Então, falando de anatomia macroscópica, o cerebelo, como a gente sabe, ele está, se a gente for pensar aqui no sistema nervoso central, cérebro, tronco cerebral e medula, o cerebelo está atrás do tronco cerebral, mais precisamente, atrás da ponte e um pouquinho do bulbo, né? Atrás da ponte bulbo. Tá certo? Mas ele se comunica com o mesencefala e ponte bulbo, ele emite projeções para os três. E entre o cérebro e o cerebelo, aqui na fossa posterior, nós temos uma estrutura que é o que eu falei, um prolongamento, uma projeção da duramata, que se chama tenda do cerebelo, ou tentório do cerebelo. Vocês vão ver, ele está... Nessa imagem aqui, é como se a gente estivesse enxergando o cerebelo de cima, a tenda do cerebelo está recobrindo essa parte, como se fosse um lençol aqui em cima. É uma estrutura importante, quando a gente for falar em doenças que acometam a fossa posterior, ser infratentorial ou supratentorial vai fazer muita diferença, principalmente para quadros convulsivos. Mas isso é uma coisa à parte para a gente falar depois, quando for falar de doenças que acometam essa região. Mas é importante, então, a gente saber que a tenda do cerebelo separa, e é importante saber justamente por quê. Supratentorial, nós temos o encéfalo, o telencefalo, o dinencefalo. Infratentorial, nós temos o cerebelo, o quarto ventrículo e outras estruturas. Certo? Então, obviamente, que quando vocês forem ver a questão da epilepsia, de convulsão, a causa da epilepsia são anomalias corticais do telencefalo, e não do cótex do cerebelo. Então, acometimentos supratentoriais são acometimentos que pegam o encéfalo, e aí sim propiciam, favorecem a formação, o desenvolvimento da epilepsia. de crises epiléticas, perdão, de crises epiléticas. A epilepsia é diferente. E, infratentorialmente, você tem o cerebelo, então acometimentos infratentoriais não tendem a dar convulsão. Porque, obviamente, não está tendo alteração supratentorial cortical. Está certo? Então, basicamente, o grande elemento infratentorial é o cerebelo. E aí, aqui, essa imagem é para poder mostrar para vocês o verme cerebelar e outras duas estruturas que são laterais que vão se dividir em dois lobos, que eu vou explicar mais à frente. Por isso, eu não quis dar o nome agora, para poder falar adiante. Aqui tem o anterior e o posterior. Mas, vejam que tem esses sucos. Vejam que ele parece aquelas estruturas folheadas, aquelas comidas folheadas, aquele empadão folheado. Olha o nome que você está dando, empadão folheado, porque parece que são folhas, não é isso? Justamente, essas estruturas não são chamadas de giros, são chamadas de folhas, justamente por esse arranjo. Está certo? Então, eu falei do verme cerebelar, ele é importante por uma estrutura que a gente vai falar adiante. E aqui são as outras estruturas do cerebelo. Tem vários sucos aqui no cerebelo, você vê que ele é bem cheio de sucos. E esses sucos maiores, as fissuras, vão fazer divisões do cerebelo em lóbulos, que ao todo são 10. Eu coloquei o nome aqui, só para vocês saberem que existe, mas não precisa decorar todos eles, porque não é uma coisa do dia a dia, prática, assim, para um médico generalista ter que saber. Mas só para vocês saberem que existe esse arranjo, e que esses 10 lóbulos, esses sim, aí agora é importante você saber, para você que vai fazer prova de anatomia, que vão compor 3 lobos no cerebelo. E esses lobos são divididos por fissuras. Tem a fissura primária, que é essa aqui, que vai dividir o lobo anterior do lobo posterior. E essa fissura, que é a fissura posterolateral, que vai dividir o lobo posterior desse lobo, que é o lobo floco nodular. Que é um lobo pequenininho, mas que tem uma importância enorme, talvez até uma das mais importantes do cerebelo. E aí, quem é esse floco nodular? O lobo floco nodular, para poder explicar melhor a origem do nome, ele é formado pelo floco, pelo nódulo do verme cerebelar, e por duas estruturas chamadas flocos. Então, lobo floco nodular. Essa é a estrutura em azul, que é o lobo floco nodular. Esse, em verde, é o lobo posterior, que ele aqui dá o nome de caudal. E esse, de vermelho, é o lobo anterior, que ele dá aqui o nome de rostral. Mas os nomes mais usados é anterior, posterior, e floco nodular mesmo. Tá certo? Essa imagem é como se vocês estivessem vendo o meu cerebelo. Pronto. Se eu estivesse assim, vocês estivessem vendo o meu cerebelo. Mais ou menos assim. Tá certo? Aqui são os pedúnculos, que eu vou explicar mais adiante. Tá certo? E aí, qual seria a utilidade de cada um? O lobo floco nodular, a grande utilidade dele, é porque ele participa do movimento ocular e do movimento da cabeça. Então, aquela questão de que, quando eu estou fazendo um movimento para um lado e para o outro, estou fixando o meu olhar na câmera, obviamente, eu não faria isso à toa. Eu não estou fazendo isso de maneira 100% voluntária. Tem um pouco de involuntário nisso, que envolve o sistema vestibular, que a gente vai falar depois, e envolve também o cerebelo através do lobo floco nodular. E eu vou explicar a comunicação, como é que ocorre direitinho. Mas, basicamente, a importância do floco nodular é o movimento ocular, o movimento da cabeça e a manutenção do equilíbrio, que também é importante. Tá certo? Pacientes que cursam com dificuldade de marchas ou com a chamada de diadococinesia e tudo mais, boa parte está envolvida por causa do lobo floco nodular. O lobo anterior, basicamente, é o controle dos membros de tronco, é mais questão de postura. E o lobo posterior, ele é envolvido com funções não-motoras, que não são tão elucidadas. Então, não vem ao caso a gente detalhar quais são as funções não-motoras, mas tem funções não-motoras e no planejamento do movimento. Lembra que o movimento, você tem que, primeiro, querer fazer algo, em seguida, você vai planejar como fazer algo, em seguida, recrutar as estruturas que vão fazer esse movimento e, por fim, executar o movimento. Quem é que está participando do desejo do movimento, a ideia do movimento? O córtex, motor primário. Quem participa do planejamento? O cerebelo, através do lobo posterior e de outras estruturas. Quem é que participa da programação? Os núcleos da base. E quem participa do movimento final? Os neurônios motores. Está certo? E aí, aquilo que eu falei da árvore da vida é por quê? Porque o cerebelo, se você fizer um corte como esse aqui, ele tem um arranjo que parece muito com a árvore, com galhos de árvore, perceba. E aí, por isso que aqui, por que ele é chamado de pequeno cérebro? Porque ele é muito parecido. Substância cinzenta, substância branca, área cortical, o que aqui seria o de encéfalo, é a porção interior do cerebelo. Aí tem núcleos dentro, tem vias propagando para outros lugares. Veja que parece muito com o cérebro. Só que, veja que ele parece muito mais, é muito mais enrugadinho. Que aí, por isso que se fala, que se parece com galhos de árvore, árvore da vida, arbovitae. E aí o nome, em vez de ser de giro, são folhas. Está certo? E aí, aqui é importante, ou a importância também, desse desenho. Deixa eu ver se eu consigo mudar para uma outra cor aqui, mais, mais, atrativa. Deixa eu ver se fica melhor assim. Mas, é, aqui a gente consegue ver, não ajudou muito, mas vamos lá. Núcleos, que ficam dentro do cerebelo. Esses núcleos que eu estou apontando aqui, são os núcleos do fastígio, o núcleo fastigial. Esses que eu estou apontando aqui, são os núcleos globoso, o nome. Esse que parece uma pranchinha, que não tem do outro lado desenhado, é o núcleo emboliforme. E, por fim, esse aqui, todo rugosão, é o chamado núcleo denteado. Cada um deles vai ter uma função, vai se comunicar com outras estruturas, é um arranjo muito complexo, não vem ao caso a gente falar aqui, nesse vídeo hoje. Está certo? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, duas coisas, aliás, deixa eu voltar aqui. Primeiro, é que percebam que, olha o tanto de projeção que vai para o núcleo, para o tronco cerebroal, a partir do cerebelo, ou que vem do tronco cerebral para o cerebelo. Essas estruturas aqui, são os pedúnculos cerebelares. Eu vou mostrar para vocês depois, que são três. E a outra coisa, é que, vejam isso aqui, isso aqui se chama quarto ventrículo, faz parte do sistema ventricular, que a gente já falou. É importante para a comunicação, para o fluxo licórico adequado. lesões expansivas cerebelares, podem cursar com compressão de quarto ventrículo. Ou isquemias que provoquem edema citotóxico grande, pode cursar com compressão de quarto ventrículo. Com pressão de quarto ventrículo, fluxo licórico está sendo barrado, você tem um acúmulo de líquor no sistema, pode fazer hidrocefalia. E aí os pedúnculos que eu falei, são três basicamente, mas estão agrupados em uma mesma estrutura. Então, tem o pedúnculo cerebelar superior, que aqui estaria mais ou menos assim. O pedúnculo médio, que é o maior de todos, ele estaria mais ou menos aqui. E o inferior, que é o menorzinho de todos, está mais ou menos aqui. Veja que o superior, ele basicamente vai fazer comunicações com o mesencefalo aqui em cima. Aqui o pedúnculo cerebral é mesencefalo. Esse médio, ele vai fazer comunicação com a ponte, que está aqui atrás, ou melhor, na frente. E o inferior, ele vai fazer comunicação basicamente com o bulbo e estruturas da medula. Está certo? O pedúnculo cerebral superior, ele também é chamado de braço conjuntivo. O médio é chamado de braço da ponte. E o inferior, de corpo retiforme. Eu estou destacando isso, porque braço da ponte, é uma denominação que ajuda a gente muito em exames como tomografia e ressonância, quando a gente quer saber em que nível do tronco cerebral a gente está. A gente vê, quando a gente percebe, no exame de imagem, que tem uma comunicação, uma similaridade em aspecto de cor do núcleo do cerebelo. você vê o cerebelo, você vê o cerebelo assim, todo pintadinho. E aí você vê uma estrutura assim, então você vê que no tronco, a coloração é similar com essa que está fazendo isso aqui, que é o braço da ponte, e com o cerebelo. Então você sabe que isso aqui que você está vendo é a ponte. Quando muda a coloração, ou está na bulbo, ou no mesencefalo, depende do corte. Está certo, galera? E aí, a anatomia microscópica, em resumo, o cerebelo tem fibras que vão trazer informação para ele, que seriam as fibras de entrada, e aí destaque para trepadeiras e musgosas. As trepadeiras trazem informação do núcleo olivar superior, e musgosa traz do tronco cefálico. E a informação que ele vai levar para outros lugares são através das fibras de saída, destaque para as fibras de porquinte. Como é que acontece essa integração? As fibras aferentes vão trazer informação, as musgosas ou trepadeiras vão trazer informação, aqui as musgosas vão trazer aqui, e as trepadeiras vão vir e trepar aqui, nessas estruturas. E aí essa informação está sendo trazida, aí nessas estruturas aqui, você tem a comunicação, tem a sinapse, está certo? Principalmente na camada de células granulares, ou granulosas, está certo? Tem essa comunicação. E aí vai ter neurônios de associação, que vão converter essa informação, e através das fibras aferentes, que seria a célula de porquinte, essa informação vai descer, e vai para outras estruturas, para núcleos ou para outros lugares. Então basicamente o circuito cerebelar consiste nessa integração, vai vir informação através delas duas, a transformação da informação, codificação e a saída pela célula de porquinte. Mas aí quando a gente fala em anatomia funcional, o cerebelo, quando a gente fala em função, em utilidade, a gente divide ele em três segmentos, espinocerebelo, cérebro cerebelo e vestíbulo cerebelo. Como é que a gente vai compreender a sua utilidade? Vamos pensar o seguinte, está aqui o cérebro, está aqui o tronco, está aqui a medula, está aqui o cerebelo. A medula carrega basicamente informações motoras e sensoriais, então, neuroreceptores sensoriais vão trazer informação para a medula, e de músculos e tendões vão vir informações dos fusos musculares, dos órgãos tendinosos de Golgi, informações sobre a própria percepção, e vão trazer informações para a medula. E aí, de maneira ascendente, ela vai trazer para outros lugares do encéfalo, para o tronco cerebral, e para o cerebelo. Esse circuito que faz isso, da medula para o cerebelo, é chamado de circuito espinocerebelar, ou divisão espinocerebelo. Qual é a importância? Basicamente, controle postural e controle dos membros. E aí, se a gente pensar aqui no cerebelo, o vermes vai controlar a musculatura axial, que é essa aqui do tronco, e a musculatura proximal, que é de ombros e braços, glúteos e coxa, de maneira grosseira. E aí, os hemisférios intermediários vão controlar a musculatura distal, que é antebraço e mão, perna e pé, que é o movimento mais fino. Então, perceba que esse movimento de membros e postura está envolvido com o espinocerebelo, a divisão espinocerebelar. O cérebro cerebelo é quando vem informações do cérebro diretamente para ele. E aí, vou até mudar de culpa para poder ajudar um pouquinho. Quando vem do cérebro para ele, é a divisão cérebro-cerebelo, há um planejamento motor, que eu falei lá atrás, e a participação em ações no motor. E aí, basicamente, é o hemisférios laterais e o núcleo denteado, aquele núcleozinho que eu apontei lá, que é todo rugosão, assim, aqui dentro. Está certo? Por fim, eu vou até mudar de culpa para ficar didático também, temos o vestíbulo cerebelo. O vestíbulo cerebelo é porque ele vem... Eita, ficou muito claro. Mas, é... Deixa eu ver se essa cor vai ajudar. Do labirinto vestibular. Lembra do... A gente vai falar de um labirinto vestibular em uma outra aula, e do sistema vestibular, mas ele vai captar informações, vai trazer para os seus núcleos aqui no tronco cerebral, e uma das vias vai ser se comunicar com o cerebelo. É a via do vestíbulo cerebelo. Qual é a importância, a grande importância? O sistema vestibular, ele é importante para fazer aquele controle do movimento ocular, para fazer o controle da postura da cabeça, para a nossa própria acepção também ajuda. Então, é importantíssimo para isso. E aí, a integração com o cerebelo é fundamental para facilitar esse processo. Então, o lobo-flóculo nodular que eu falei, ele vai ser importante nesse caso. Está certo? Vai ser integrado com o sistema vestibular através dessa via, da via vestíbulo cerebelar. E a grande importância também é que ele participa do reflexo vestíbulo ocular. Você pega uma ampola de água quente ou de água fria e administra no ouvido do paciente. Quando essa via está íntegra, a depender se a água é quente ou fria, o movimento ocular vai ser para um lado ou para o outro. Seja a favor, para o lado de cá, que foi administrado, ou o contrário. Depende se a água é quente, se a água é quente para um lado, ou a água é fria para o outro. Esse é o reflexo vestíbulo ocular. Pacientes que têm lesão, comprometimento dessa via, ou que estão em morte cefálica, não apresentam esse reflexo. Se administram, o olho está lá parado. Fica lá paradão. E por isso, um dos testes feitos no protocolo de morte cefálica é o teste do reflexo vestíbulo ocular para testar que não tem função no sistema nervoso central. Não há atividade. Está certo, galera? Então, basicamente, o objetivo hoje foi sistematizar, resumir bastante a anatomia e a fisiologia do cerebelo. Falar um pouquinho de histologia também. Para justamente ser didático, porque o cerebelo é difícil de compreender, tem muita informação, muita teoria, muita postulação, e pouca informação confirmada de fato. Então, o objetivo é ser didático aqui, tentar ser sistemático, para você que não... Ah, vou ficar desesperado, vou fazer uma prova, não sei nada de cerebelo, dá uma olhadinha no vídeo, que está bem resumidinho, certo? O que você precisa saber de anatomia, de maneira direta, certo? E você que quer saber de fisiologia, e você que quer fazer o exame neurológico, e quer se ligar um pouquinho na importância do cerebelo para o exame neurológico, o que você vai avaliar e tal, é legal você ter uma noção com base nisso aqui. Obviamente que para um estudo completo, a gente vai precisar falar de sistema vestibular, vai precisar falar de propriocepção, vai precisar falar de várias coisas. De maneira didática, é melhor separar cada coisa, então cada coisa vai ter um vídeo específico em cima da sua... da fisiologia do sistema nervoso. Hoje a gente falou de cerebelo. Tá certo? Espero que de maneira sucinta, sistemática e direta, espero que tenha ficado didático e que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza, galera? Um grande abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!